Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanhe o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando o Blog da Cidadania ao meio-dia. E vem aí o primeiro grande lote de escândalos da Terceira República, como eu estou chamando, o período que iniciar-se-á em 1º de janeiro próximo. Na verdade, o que tudo começou a partir do debate da Globo, em que Lula, respondendo a ataques de Bolsonaro, disse que derrubaria todos os sigilos que ele colocou durante seu governo. E que, na verdade, são 65 até agora. Ainda há risco de ele colocar mais alguma coisa sob sigilo antes de sair, o que será inócuo, porque é facultativo ao ex-presidente Lula, ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, simplesmente derrubar esses sigilos. E estudos prévios a respeito do que foi colocado sob sigilo, denota que há crimes graves que devem emergir da supressão de sigilos. E é disso que nós vamos falar hoje. Na verdade, esses sigilos são uma forma de corrupção, uma das muitas formas de corrupção que o período Bolsonaro implantou. Naquele debate da Globo, Lula prometeu quebrar os sigilos de 100 anos, e a fala ocorreu durante troca de acusações de corrupção com o candidato Jair Bolsonaro, que negou acusações de corrupção, mas fez o que ninguém fez. O período Bolsonaro é um período em que a transparência no serviço público sumiu do nosso país. Tudo que remete à transparência foi colocado em desuso. Por exemplo, a lei de acesso à informação, uma das grandes conquistas deste país, que permite que o cidadão fiscalize o serviço público, pedindo informações sobre qualquer área, sobre qualquer gasto, sobre qualquer investimento. Outra medida dos governos do PT pela transparência, que foi, por exemplo, o portal da transparência, também foi abandonado em grande parte pelo governo Bolsonaro, que parou de atualizar como acontecia no período daquele que criou esse portal, que permite ao cidadão saber cada gasto, como foi feito, quando foi feito, por que foi feito, que valor foi pago, todos os detalhes sobre os gastos públicos. Até isso, o Bolsonaro se omitiu de atualizar, de dar curso, como vinha acontecendo. E, além de tudo, há também a questão da lei de acesso à informação, que, apesar de ser lei, vem sendo ignorada, e o governo Bolsonaro vem simplesmente descumprindo a lei. Um período em que o Brasil vive, um período em que a lei, as leis, viraram letra morta, e foram respeitadas pelo governo que sai como se fossem opcionais. E, na verdade, são obrigatórias. Todas as atualizações e as informações sobre o serviço público, constantes, por exemplo, na lei, são de obrigação do governo, mas, como tudo que aconteceu nos últimos anos, foi tudo ignorado pelo governo Bolsonaro. O grupo de trabalho da transição do ex-presidente Lula, ele propôs derrubar esses sigilos de 100 anos, desde o início de sua gestão, o atual presidente, impôs dezenas e dezenas de sigilos para todas as áreas, algumas coisas bobas, como, por exemplo, o seu cartão de vacinação, dados sobre a sua saúde, até dados da administração pública, de denúncias, de setores que fizeram gastos suspeitos, tudo foi colocado sob sigilo. E note-se que esse homem, que tornou tão opaca a administração pública, ele acusa o seu, um antecessor, não o seu antecessor, que foi Michel Temer, mas um antecessor de corrupção, sendo que aquele governo, aqueles governos de Lula e Dilma Rousseff, que ele tanto critica, foram os governos que propiciaram a maior transparência da história na administração pública, criando a LAI, criando o portal da transparência, nomeando procuradores gerais da república escolhidos, não pelo presidente, mas pelo próprio Ministério Público, o que permitiu, inclusive, a derrubada de Dilma Rousseff e a prisão de Lula. O Procurador-Geral da República, a Procuradoria-Geral da República é muito sensível, nenhum presidente teve coragem de permitir que o próprio Ministério Público escolhesse o seu chefe maior, que é o PGR, o Procurador-Geral da República, atualmente Augusto Aras, nenhum presidente do pós-redemocratização teve coragem de permitir que o Ministério Público escolhesse quem quisesse. Lula e Dilma tiveram sete, se não me falha a memória, Procuradores-Geral da República, algo que nunca aconteceram. Para que se tenha uma ideia, Lula, acredito que teve cinco ou seis Procuradores-Geral da República, precisa conferir o número, mas também não faz diferença, são vários Procuradores-Geral da República que o Lula teve, mais que Dilma, porque ele ficou oito anos no poder, e, enquanto isso, o antecessor de Lula, Fernando Henrique Cardoso, teve um Procurador-Geral da República em oito anos. Então, o Lula teve seis, é quase certo esse número, seis ou sete Procuradores-Geral da República, o Fernando Henrique Cardoso teve um. Por quê? Porque sabia que colocar um opositor num cargo como esse, pode até derrubar o governo, como de fato aconteceu. E agora existe aí essa proposta de derrubar esses sigilos, que foram formas de esconder, de omitir, de enganar e de obstruir a justiça. E o que Bolsonaro colocou sob sigilo são, inclusive, assuntos familiares, são fatos muito graves que, segundo especialistas e juristas estão dizendo, pela análise do que foi colocado em sigilo, é muito mais do que provável que essas seis dezenas e meia de sigilos possam conter crimes gravíssimos e que, inclusive, a revelação desses sigilos parece ser um dos fatores que colocou o Bolsonaro nesse desespero em que ele tem vivido desde que foi derrotado em 30 de outubro. esse silêncio do Bolsonaro, esse abatimento, pode muito bem, essa é uma teoria vigente, e isso pode denotar medo da revelação daquilo que ele colocou sob esse sigilo. Porque algumas coisas que ele colocou sob sigilo, como o seu cartão de vacinação, por exemplo, foi colocado em sigilo, mas foi colocado em sigilo por uma picuinha, evidentemente que não faria muita diferença ele revelar. Mas há coisas muito graves que eu vou revelar agora para você nas matérias que corroboram tudo isso que eu estou dizendo. Ele decretou sigilo de 100 anos, inclusive em questões familiares. Há vários segredos que vão vir à tona. O governo Lula vai... O governo Lula, porém, decidiu agora no grupo de transição que esses sigilos eles vão ser analisados caso a caso porque há casos em que o sigilo é pertinente. Evidentemente que nem o Bolsonaro consegue errar tudo. Até o relógio acerta alguma hora uma vez ao dia. então realmente houve a decisão de para evitar cair no vazio, para evitar cair no descrédito que não se retire sigilo de algo que teria que permanecer sob sigilo. Então, como são muitos sigilos, são dezenas de sigilos, segundo a contagem até agora 65, esses casos vão ser analisados para evitar que se viole a lei e que se divulgue algo que não poderia mesmo ser divulgado. Então vamos passar aqui para as matérias que corroboram essas afirmações. Então a gente começa, vamos começar por matéria do jornal Correio Brasiliense quando em debate da Globo o Lula prometeu quebrar sigilo de 100 anos de Bolsonaro. A fala ocorreu durante troca de acusações de corrupção entre Lula e Bolsonaro. O Lula prometeu naquele debate da Globo em 29 de setembro quebrar o sigilo de 100 anos imposto por Bolsonaro. A resposta de Lula aconteceu após um bate-boca com o chefe do executivo que tentava a reeleição. Eles trocaram farpas sobre escândalos de corrupção. Lula pediu direito de resposta e acusou Bolsonaro de formar quadrilhas como na compra das vacinas e no caso das rachadinhas. Bolsonaro negou as acusações e em seguida Lula voltou para um novo direito de resposta onde prometeu acabar com sigilo de 100 anos de Bolsonaro. O grupo de trabalho da transição de Lula então corroborou a afirmação do presidente eleito naquele debate propondo derrubar também propondo também derrubar o sigilo de 100 anos após análise legal do conjunto da obra por assim dizer. O gabinete de transição da futura gestão de Lula propõe em seu relatório final a revisão dos atos do governo de Bolsonaro que impuseram sigilo indevido de 100 anos a documentos de acesso público. A proposta consta no documento apresentado na última quinta-feira dia 22 pelo coordenador geral do grupo de trabalho e vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. E o sigilo de 100 anos de Bolsonaro foi usado para esconder omitir enganar e obstruir a justiça e não contribui para que se tenha a convivência harmoniosa na sociedade. Em quatro anos de governo Bolsonaro impôs sigilo de 100 anos ao menos 65 vezes sobre dados de pessoas próximas segundo o jornal Folha de São Paulo. A desculpa foi proteger a privacidade mas aí digo eu não se tem notícia de nunca antes na história desse país tantos sigilos serem decretados por qualquer presidente ou seja é um ato profundamente suspeito e mais uma vez repito esse abatimento do Bolsonaro para muitos decorre do medo da revelação do que contém esses sigilos decretados mesmo com pedidos feitos sobre a lei de acesso à informação a LAI a lei 12.527 de 18 de novembro de 2011 aprovada durante o governo Dilma Rousseff que esses pedidos continham dados pessoais de Bolsonaro e ele utilizou recursos que impediram o acesso aos dados dos agentes públicos envolvidos em casos que considerou sensíveis entre eles vamos ver alguns exemplos dos sigilos compra de vacinas contra a covid-19 que culminou em uma CPI a corrupção no Ministério da Educação no MEC que tem pagamento em ouro para pastores evangélicos visitas recebidas pela primeira-dama Michele Bolsonaro o processo das rachadinhas e a prisão de jogador de futebol alinhado ao presidente a ação porém distorce os princípios da LAI esse sigilo colocando em confronto com a lei geral de proteção de dados pessoais promulgada durante o mandato de Dilma que visa proteger a liberdade e a privacidade a LAI é um instrumento de transparência pública que parte do princípio de que os cidadãos precisam saber como as decisões são tomadas no poder e o que Bolsonaro colocou sob sigilo de 100 anos ele negou acesso a mensagem sobre Ronaldinho carteira de vacinação e outros dados relacionados a sua rotina presidencial a medida do sigilo é uma interpretação de trechos da lei de acesso a informação que foi o recurso que ele usou para esconder aquilo que ele quer esconder o artigo 31 dessa lei no entanto que versa sobre o tratamento de informações pessoais diz em seu inciso primeiro que alguns dados podem ser colocados sob sigilo centenário em certas condições diz a lei terão seu acesso restrito independentemente de classificação de sigilo e pelo prazo máximo de 100 anos a contar da sua data de produção a agentes públicos legalmente autorizados e a pessoa a que elas se referirem explica o texto a mesma lei deixa claro que a restrição de acesso a informação relativa a vida privada ou imagem de pessoa não poderá ser invocada com o intuito de prejudicar o processo de apuração de irregularidades ou seja não adianta o sujeito dizer um gestor público dizer ah não mas isso é da minha privacidade não então não vá para o serviço público fique em casa vá trabalhar na iniciativa privada agora não venha dizer que você tem direito de esconder seus atos porque é da sua privacidade porque você é um servidor público então você tem que conviver com a publicidade dos seus atos e o Bolsonaro nega mas decretou sigilo de 100 anos inclusive em questões familiares e veja que isso como eu acabo de dizer é ilegal não é compra suspeitas de vacina corrupção no MEC esquema de rachadinha são alguns dos casos de acordo com um reportagem de jornal do Estado de São Paulo entre 2019 e 2022 a pedidos de informações sobre questões que atingem o Bolsonaro e seus familiares o Bolsonaro estabeleceu o segredo por exemplo sobre visitas feitas à primeira dama Michele Bolsonaro no Palácio da Alvorada não é possível porque ela está dentro de um prédio público ocupando na função de convidada da res pública não é da coisa pública então realmente não faz menor sentido alguém pedir privacidade sendo um agente público pago com dinheiro público e que gere administra dinheiro público né e há cinco segredos de Bolsonaro que podem ser revelados em 2023 que devem ser os que mais preocupam esse cavaleiro aqui se é que se pode dizer assim dessa foto com essa cara de laranja não é com a vitória do ex-presidente Lula nesse segundo turno cresce a expectativa de derrubada dos sigilos centenários de imposto por Bolsonaro a prática foi comum ao longo dos quatro anos mas Lula prometeu acabar com isso vamos ver a lista então de temas que estão sob embargo dos decretos do ex-capitão um dos temas de maior expectativa para a revelação é a informação se Bolsonaro se vacinou ou não contra a Covid publicamente ele diz que não foi imunizado e pregou contra as vacinas na verdade o interesse nisso é saber se ele mentiu ou não e se ele mentiu não vai acontecer nada porque é sobre ele mesmo mas isso pode denotar quanto ele é mentiroso se aparecer que ele se vacinou julgamento de Eduardo Pazuello por exemplo em maio de 2021 general de exército e ex-ministro da saúde Eduardo Pazuello participou de um protesto em caminhão de som ao lado de Bolsonaro no Rio de Janeiro a ação é proibida pelo código de conduta dos militares porque na época ele era um militar da ativa o Bolsonaro colocou esse processo sob sigilo que é um processo de interesse público a entrada de pastores que pediram propina no Planalto como é possível colocar uma coisa dessa sob sigilo por 100 anos isso inclusive atrapalha a investigação da corrupção dessa gente mas não é só o processo contra a rachadinha do filho Flávio Bolsonaro como assim sigilo não pode ter sigilo uma coisa dessa sujeito é acusado de cometer um crime e um crime de corrupção porque apesar do nome rachadinha remeter a algo menor isso é desvio de dinheiro público dinheiro que vai pra mão do funcionário do gabinete de um parlamentar é dinheiro público e confiscar esse dinheiro de quem está lá pra trabalhar isso é corrupção o parlamentar que faz isso ele está se apropriando de dinheiro que não é dele é destinado a pagar servidores mas tem mais cultos de Michele Bolsonaro todos sob sigilo ou segredo do clã Bolsonaro que poderá ser revelado por Lula em 2023 são os registros dos compromissos religiosos de Michele Bolsonaro nas dependências oficiais a agenda da primeira dama na granja do torto foi colocada em sigilo pelo ex-capitão que alegou questão de segurança outro ponto que corrobora tudo isso e o governo Lula então decide que vai analisar caso a caso os sigilos de 100 anos porque há uma preocupação da equipe de transição em não desrespeitar a LGPD que é a lei geral de proteção de dados que preserva informações pessoais mas pessoais de verdade não aquelas que confundem o público com o privado então minha amiga meu amigo nós chegamos a hora de a onça beber água a partir do dia primeiro começam a ser analisados esses sigilos um a um e a aposta em que vão sair cobras e lagartos desses sigilos é muito grande e vai pagar bem a quem apostar nela senhoras e senhores eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo tchau tchau tchau